Jó, capítulo 36. Eliú suspirou profundamente, mas continuou. Acompanhe mais um pouco meu raciocínio. Vou convencer você. Há ainda muita coisa a ser dita a favor de Deus. Aprendi tudo isso em primeira mão, direto da fonte. Tudo que eu sei sobre justiça devo ao meu Criador. Confie em mim. Estou oferecendo a você a pura verdade. Acredite. Conheço essas coisas muito bem. É verdade que Deus é Todo-Poderoso, mas Ele não intimida os inocentes. Para o ímpio, no entanto, a história é diferente. Ele não dá colher de chá para eles, mas advoga os direitos dos aflitos. Ele nunca tira os olhos dos justos e sempre os honra e promove. Quando as coisas vão mal, quando a aflição e o sofrimento vêm sobre eles, Deus revela onde foi que erraram. Mostra como o orgulho deles causou a tribulação. Ele os obriga a escutar sua advertência e exige que se arrependam de sua má conduta. Se eles obedecem e se submetem a Ele, obtêm uma vida boa, longa e próspera. Mas se desobedecem, são cortados fora e nunca deixarão de ser ignorantes. Os ressentidos, sem Deus, vão guardando as queixas e sempre culpam os outros por seus problemas. Vivendo de modo vergonhoso, desperdiçam seu vigor e morrem jovens. Mas os que aprendem com o sofrimento, alcançam o livramento de Deus. Ah, Jó, não vê que Deus quer livrar você das garras do perigo? Não percebe que Ele quer levar você ao ar livre para festejar a volta de uma mesa farta? Mas aqui está você, farto da culpa dos ímpios, obcecado em culpar Deus. Não permita que suas riquezas o corrompam. Não pense que poderá se livrar disso com suborno. Acha que pode comprar sua liberdade? Claro que não. E não pense que à noite, quando as pessoas descansam dos problemas, trará a você algum alívio. Acima de tudo, não piore as coisas com mais maldade, pois é isso que está por trás do seu sofrimento. Você faz ideia de como Deus é poderoso? Já viu um mestre como Ele? Alguma vez, alguém precisou dizer a Ele o que fazer? Ou corrigi-lo, dizendo, você fez tudo errado? Lembre-se, então, de louvar sua obra, tão celebrada por meio de canções. Todos conseguem vê-la. Ninguém está tão longe que não possa contemplá-la. Dê uma boa olhada. Veja como Deus é grande, infinito, maior que tudo que você possa imaginar ou compreender. Ele tira a água do mar, enche as nuvens de chuva. Os céus se abrem e solta gota por gota, que caem como chuvas sobre todos. Alguém faz ideia de como isso acontece? Alguém sabe como Ele organiza as nuvens e fala através do trovão? Apenas olhe para aquele raio. Sua luz que enche o céu e ilumina as profundezas escuras do mar. Esses são os sinais da soberania, da generosidade e do cuidado amoroso de Deus. Ele lança flechas de luz, mirando com todo cuidado. O soberano Deus ruge no trovão, pois contra o mal está irado.